Os anos virou manchete no mundo inteiro essa semana, Vinícius Júnior nesse aqui, atacante do Flamengo, foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros, ou seja, o equivalente aí a 164 milhões de reais. Gente, já é a segunda contratação mais cara da história do futebol brasileiro. A gente enumerou aqui os cinco mais caros, olha. Só perde para o Neymar, que trocou o Santos pelo Barcelona por 88,4 milhões. Abaixo dele tem o Lucas, o Gabriel Jesus e o Oscar. Só que o que impressiona não é só o valor do negócio, né? Mas afinal de contas, por que o Real deu tanto dinheiro por um menino? Sim, esse aqui sou eu aos 16 anos. Nenhuma grande preocupação na vida ganhava uma mesada que dava para ir ao cinema no fim de semana e pressão era saber que no ano seguinte eu obrigatoriamente teria que passar numa prova de vestibular. Agora, olha a diferença. A preocupação dele é garantir que um investimento milionário dê certo. Nessa semana, assinou um contrato que vale render muitos milhões de reais. E pressão para ele é provar que no futuro ele pode ser um dos melhores jogadores de futebol do mundo como um bando de gente anda falando por aí. A maior promessa dos últimos 20 anos. Aqui na Espanha é um jogo que talvez... Estão falando dele até em línguas diferentes da nossa. De fichar talento jovem o antes possível. 45 milhões de euros. Aproximadamente 164 milhões de reais. Esse foi o valor que o Real Madrid desembolsou para ter o atacante do Flamengo Vinícius Júnior no time. Foi a segunda venda mais cara da história do futebol brasileiro ficando atrás só da transferência do Neymar para o Barcelona. Mas por que o clube que tem o Cristiano Ronaldo na equipe pagou essa grana por um menino que nem completou 17 anos? Vai fazer agora, no dia 12 de julho? Vamos entender. Hoje o Vinícius é um jogador efetivado no time profissional. Lembrando, com 16 anos. Mas ele é reserva. Chega o segundo tempo. O torcedor começa a gritar pelo nome dele. Não importando se o Flamengo está ganhando, empatando ou perdendo. Flamengo em campo. Chega o segundo tempo. O que acontece? Olha que loucura. Porque ao todo, o Vinícius só jogou 24 minutos na equipe profissional. E isso é tempo suficiente para o Real apostar tanto assim numa jovem promessa? Muita gente fala, ah, mas ele nunca jogou um jogo de profissional. Jogou poucos minutos. Isso é a mesma coisa de você falar quando o LeBron James foi draftado na NBA. De que, ah, ele nunca jogou um jogo na NBA. Vamos ver como é que ele vai jogar. Já sabia que o LeBron James ia ser um grande jogador. Esse aqui é o João Henrique Areias. Consultor de marketing esportivo. Uma das pessoas que vão ajudar a gente a entender que essa negociação não é só uma aposta. É planejamento. Antes de fazer esse tipo de contratação, eles já conhecem o Vinícius de trás para frente, talvez melhor do que o Flamengo. Nesse ano, o Vinícius ganhou o prêmio de artilheiro e melhor jogador do Mundial Sub-17. E foi o destaque do Flamengo na Copa São Paulo de juniores. Mas o moleque já está sendo acompanhado há bem mais tempo. Em 2015, o Liverpool já havia tentado contratá-lo. 2014. Reportagem com ele como destaque do time Sub-15 do Flamengo, que era a base da seleção Sub-15. O Real Madrid, um dos clubes mais ricos do mundo, já estava de olho. Em 2016, teve um faturamento anual de 620 milhões de euros. Então, vamos convir que para um clube que ganha todo ano centenas de milhões de euros, gastar 45 num jovem e promissor talento brasileiro não é tanto assim. Se esse jogador explode e se transforma no novo Cristiano Ronaldo, no novo Léo Messi, os milhões pagos pelo Real Madrid no ano de 2017, terão sido uma maravilha. Pois, 5 ou 6 anos depois, o jogador terá triplicado o seu valor. Para entender esse tipo de investimento, é só a gente examinar a venda do Neymar, por exemplo. Ele foi comprado em 2013 por 88 milhões de euros, que hoje dá uns 320 milhões de reais. Hoje, para tirá-lo do Barcelona, só por 250 milhões de euros. Tá aí? Não foi um bom investimento? Teve um outro componente aí, que é a rivalidade com o Barcelona. Eles não podiam deixar acontecer com o Vinícius o que aconteceu com o Neymar e outros casos. O Barcelona, o arquirrival do Real Madrid, fez uma proposta para pagar a multa de 30 milhões. Tentou seduzir o Vinícius de muitas maneiras. E é que o Real Madrid viu aquilo ali e falou, não, peraí. O outro é dessa não, agora é minha vez. E então começou um leilão pelo jogador. O Real ofereceu 35, o Barça igualou e assim até chegar ao valor final de 45 milhões. Um, dois, três, vendido para o Real Madrid. Nunca na história do futebol mundial, um clube lucrou tanto com a venda de um jogador com menos de 18 anos. O grande beneficiado dessa briga toda foi o Flamengo, né? Além do próprio atleta, claro, que teve a oportunidade de escolher o projeto que ele queria, que era o Real Madrid. Foi uma postura que o Real Madrid demonstrou de que ele seria o rosto do Real Madrid para o mundo para os próximos 15 anos. Nessa semana, o novo reforço do Real Madrid foi notícia na Inglaterra, Espanha, Estados Unidos. Enquanto isso, a gente continua acompanhando o futebol do garoto aqui no Brasil por mais um tempinho. O Vinícius está garantido no Flamengo até julho do ano que vem, porque não pode jogar no exterior antes de completar 18 anos. E uma cláusula ainda permite a extensão do contrato com o Flamengo até julho de 2019. E há tanta gente opinando sobre a vida desse jovem que a gente ainda nem conseguiu ouvir o próprio. Fala, Vinícius! Imagina agora jogar com o Guerreiro Diego aqui no Flamengo para depois pensar no Cristiano Ronaldo, que é daqui a um até dois anos. E ele é só um menino de 16 anos, que gosta de se sentir como um menino de 16 anos. Ele só está preocupado com a chuteira dele e com o telefone da moda. De resto, ele não está nem aí. Fazer o investimento dar certo, provar que ele pode ser um dos melhores jogadores do mundo, garantir um futuro bacana para a família. E é só um menino de 16 anos.